No vídeo de hoje nós vamos ver mais alguns lugares bizarros que eu flagrei no Google Maps Beleza, mano, primeiro lugar, ele vem aqui ó, abaixo da África, tá ligado? Você começa a dar zoom aqui nessa área, e aí você vai ver que tem várias ilhazinhas Você vem nessas ilhazinhas do meio aqui, aí tem mais outras ilhazinhas aqui Você vem nessa maior, mano, deu zoom, deu zoom, deu zoom, chegou perto, chegou perto Olha o que começa a aparecer, mano, vocês estão conseguindo perceber uma mancha aqui? Olha isso, olha isso Aí eu te pergunto o que que é isso, mano? Parece um monte de, sei lá, um monte de tubarão, mas ao mesmo tempo não parece E quando você vem aqui pro lado, mano, olha isso, olha o que que começa a aparecer Vê se isso não é uma das coisas mais bizarras que vocês já viram na vida Olha isso, mano, tem um monte de tubarão e umas manchas estranhas aqui E é muito mesmo, mano, é como se fosse, sei lá, eu não sei se tubarão chama de cardume Mas é como se fosse um cardume de tubarões É bizarro, tá? Gigantesco, e na costa dessa ilha gigantesca aqui, que eu não sei nem que ilha que é Mas fica aqui, ó, bem embaixo da África Bizarro, mas enfim, vamos pro próximo Beleza, mano, esse próximo lugar é aqui, ó, na América do Norte, tá vendo? Quando a gente começa a dar zoom nessa área aqui, parece até uma área desértica Você começa a chegar perto achando que não vai ter nada, achando que não vai ter nada Mas aí do nada, mano, a gente encontra isso, ó A gente vai chegando perto, tá vendo que começa a ter umas ruas aqui? Olha isso aqui, esse pontinho vermelho Eu, inclusive, já mostrei isso em um outro vídeo meu, mas provavelmente muita gente que tá assistindo não viu ainda Por enquanto aqui você não vê nada, né? Você vê só uma bola aqui, parece que, sei lá, foi feita por um alienígena Mas quando a gente pega nosso boneco e vem até aqui, olha o que aparece Olha isso, olha isso, mano Tem até umas pessoas tirando foto aqui Porque simplesmente tem um monte de fantasma aqui, mano Olha isso, olha o tanto de fantasma E eles realmente só tem o pano, tá ligado? Eles são totalmente invisíveis E aí quando você vem aqui pro lado, ó Você consegue perceber que aqui, inclusive, tem um fantasma que tava indo subir numa bicicleta Agora, a pergunta é Esses fantasmas, no momento dessa foto aqui, eles estavam se mexendo? Ou, na verdade, eles ficam parados? Olha isso, mano Esse aqui tá servindo alguns refrigerantes e alguns sucos, olha isso Caramba, mano, sério É um lugar que eu gostaria de ir pra conhecer Mas é um lugar bizarro, né? Olha a bola que a gente tava vendo por cima, ó Ela é feita de pedras, tá vendo? No chão Bem bizarro o lugar, mas vamos pro próximo Mano, esse próximo lugar é embaixo da América do Sul Tá vendo? América do Sul aqui em cima É embaixo, ó Ali naquela região toda de gelo, tá ligado? Quando a gente começa a dar zoom, lugar aleatório Que você imaginaria, pô, é um lugar aleatório, né? Ninguém iria num lugar desse Até porque, olha como é difícil de chegar Mas e se eu falar pra vocês que nessa ilha tem gente? Tem pessoas aqui, seres humanos Cês duvidam? Então olha isso, mano A gente pega o bonequinho e a gente vê que já tem uma área aqui que foi descoberta, ó Quando a gente clica em uma delas E a gente pede pra ir lá Olha só Olha isso, mano Simplesmente pessoas andando por aqui Olha aqui As pessoas por aqui também Elas tão seguindo até uma fila, ó Dá pra ver até os passos dela aqui na neve No caso delas, né? E, mano, eu fico pensando como que essas pessoas chegaram aí Porque cês podem ver que não tem bar... Se bem que tem um barco Tem um barco Isso não é um barco? É um barco ou é impressão minha? Ah, será que elas vieram com esse barco até aqui? Mas por que que elas pararam nessa ilha e aí tavam seguindo pra lá? Tem como eu ir pra lá? Não Mas tem como eu ir pra trás Eu posso ver se tem algum caminho aqui pra trás que ele é... Uou Andei bastante Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui Achamos como as pessoas estavam indo pra lá Olha os barcos aqui Vários barcos onde elas estavam descendo aqui Ah, agora, agora, agora fez sentido Agora fez sentido Mas, enfim É um lugar que eu não iria Porque, mano, imagina o frio, mano A galera, ó Toda agasalhada Mas isso aqui não adianta muito não, tá? Igual aquele lugar de gelo que a gente foi com a Enautin uma vez Foi o lugar mais frio que eu já fui na minha vida Imagina esse lugar aqui Mas, enfim, bora pro próximo Beleza, mano Esse outro lugar aqui Ele é no meio do nada, tá? No meio do nada, ó Você olha aqui no meio do oceano Tá? Entre ali o Oceano Pacífico Sul O Oceano Pacífico Norte Enfim Você vem dando zoom Tem várias ilhas que você consegue ver aqui Mas se você continuar dando zoom Em uma pequena ilha que tá aqui em cima Olha só Vocês percebem que essa ilha é simplesmente abandonada, né? Tem até alguns... Alguns lagoszinhos nessa ilha Parece até que ela era um vulcão Mas não é isso que é o que importa, tá? É uma ilha literalmente inacessível, né? Ninguém... Parece que ninguém nunca nem veio aqui nela Porém Se vocês repararem bem aqui Quando a gente dá zoom, ó Vou dar zoom no meio da ilha, ó Dei zoom no meio da ilha Olha o que aparece Vocês tão reparando que isso aqui Parece uma marca de... De... Sei lá Parece uma marca de cá, tá ligado? Quando o carro anda na areia Ele causa essa linha aqui, ó Só que ao mesmo tempo Parece uma marca de alguma coisa Que saiu arrastando Olha só Aqui parece que acabou Mas se a gente continuar seguindo, ó A linha simplesmente continuou Olha aqui, ó Olha ela aqui Olha ela aqui Saiu arrastando, tá vendo? E aí olha o que tem no final, mano Olha o que tem no final disso aqui, pá Realmente foi arrastando alguma coisa Até chegar Aí eu te pergunto O que é isso? Mano A princípio eu achei que era um barco, tá ligado? Tá vendo? Tem um formatozinho do bico do barco aqui e tudo mais Porém o barco Ele estaria vindo da água E nesse caso aqui Parece que esse negócio veio daqui, ó Do meio da ilha Olha a linha que ele traçou Até chegar aqui no meio da ilha, mano Por que que ele saiu daqui Esse barco E foi parar aqui? Tá ligado? Fora que tem uma outra linha aqui também, ó Que aí eu já não sei Se é alguma coisa que conseguiu chegar até o mar E foi embora E essa aqui às vezes não conseguiu chegar até o mar E calhou aqui Ficou aqui parada no tempo Mas olha só Tem várias marcas estranhas nessa ilha Que mostram que assim Ela não é tão inabitada quanto parece Tá ligado? É bem bizarro Deixa eu até ver se tem alguma coisa do bonequinho Pra colocar aqui Mas eu acho que não tem Não tem Ou seja Ninguém nunca foi nessa ilha Simplesmente A ilha é abandonada Me parece que Alguma coisa já Já arrastou aqui nessa ilha Tá ligado? Mas enfim Fica esse mistério aí no ar E vamos pro próximo Olha só Esse próximo lugar aqui, mano Ele parece no Japão, né? No caso Tá vendo? Ou o Japão Que é essa ilha gigantesca aí Que é um continente, né? Sei lá Eu não sei como é que chama isso aqui Mas Quando você vai dando zoom nessa cidade No meio da cidade Que cidade é essa? Eu nem sei Mas no meio dessa cidade Ali perto do rio Perto do rio Kizuraiver Tem essa avenida gigantesca Que corta a cidade E quando você vai dando mais zoom Você chega nesse local Aí você pensa Pô, Breno Não tem nada nesse lugar É só uma avenida Com carros que passam por aí Que inclusive tá bem vazio, né? Não sei por que não tem carro passando aqui A mágica mesmo Tá assim, ó Quando a gente pega o bonequinho E coloca bem aqui na esquina Olha o que aparece, mano Olha o que a câmera flagrou Aqui você tá vendo a rua Normal De boa Com alguns carros Algumas coisas Ali em cima é a ponte Onde passam os outros carros Quando você tá aqui E aí você olha Pra cima Olha o que aparece Olha o que aparece É simplesmente o Homem-Aranha É o Homem-Aranha O Homem-Aranha Numa teia Que tá aqui E pior Tem um Homem de Ferro aqui do lado Aí eu te pergunto O que que tava acontecendo aqui, mano? Será que isso aqui era alguma guerra Dos mundos? Alguma coisa assim Que tiveram que chamar os Vingadores Pra participar? Olha só A gente consegue até chegar mais perto Do Homem de Ferro aqui, ó Olha isso, mano É o Homem de Ferro mesmo Parado aqui, tá ligado? Se alguém aí souber Por que que eles estão aqui Me avisa, tá gente? Sério Eu quero muito saber Porque imagina você tá andando aqui na cidade Do nada Oxi Cadê? Ó Vocês perceberam que sumiu? Não era aqui nessa esquina? Se eu andar pro lado Será que aparece de novo? Andei pro lado Ó Aí aparece É, isso aqui pelo visto Foi criado recentemente E de uma foto A outra Desatualizou, tá ligado? E agora tem simplesmente Esse Homem-Aranha Aí escalando Esse prédio, né? Bora pro próximo Beleza, mano Esse próximo aqui É outro lugar Que fica no meio do nada No meio do mar, tá ligado? O Oceano Pacífico Sul ali O Oceano Pacífico Norte ali em cima Só que quando você começa a dar zoom Nessa ilha Essa ilha é até grande, né? Pelo visto Ela não é tão pequena assim Ela Ela começa a ficar estranha, tá? Porque primeiro Que tem uma área aqui Que parece toda tomada pela água Olha isso Olha que lugar da hora Que deve ser Andar por aqui, tá ligado? Pegar um carro Às vezes sair andando por aqui Deve ser uma vista maravilhosa Aqui inclusive Tem um aeroporto, tá? Olha só Um aeroporto internacional Ou seja Tem gente que mora aqui, né? Pelo visto Olha só Tem várias casinhas Mas nada disso é o que importa agora, tá? Na verdade O que eu não entendi Foi isso aqui, ó Olha o que que tá desenhado no chão, mano Isso aqui é simplesmente Uma seta Apontando pra alguma coisa, tá ligado? Uma seta enorme, tá? Pra vocês terem uma ideia Um ser humano Isso aqui, ó Isso aqui é uma árvore Isso aqui é outra árvore Então o ser humano seria pequenininho Olha o tamanho da seta Que foi criada, mano E essa seta tá apontando pra onde? Olha só Não tem nada pra cá Tem só mar Inclusive isso aqui parece uma rua Que anda por todo o território da ilha, né? E do nada Essa seta Aí eu te pergunto Será que isso aqui é porque tem um aeroporto aqui em cima? E aí desse aeroporto sai avião E aí o avião pra saber a direção que tem que ir Às vezes Acaba tendo que seguir Essa seta, né? Pra onde ela tá apontando Enfim Pode ser isso Pode não ser Deixa aí nos comentários O que vocês acham que é, tá? E vamos pro próximo Tá, esse aqui só fica um pouco mais em cima, tá? Em outras ilhas, ó Você vê que tem várias ilhas aqui Um complexo de ilhas Quando você vai dando zoom nessa ilha especificamente Inclusive Eu já mostrei isso aqui em um outro vídeo Mas muita gente aí não viu? Olha o que que aparece, mano Por enquanto não tem nada, né? É uma ilha normal Tranquila, ó Tem uma galera que mora por aqui pelo visto Faz umas plantações Mas, mano Quando a gente dá zoom nessa área aqui Aí as coisas começam a ficar diferentes Porque aqui tem simplesmente uma pegada Vocês tão conseguindo reparar essa pegada? E olha aqui pra trás Tem outra pegada E olha mais pra trás Outra pegada Ou seja Isso aqui Não faz sentido ter sido Por um ser humano, tá ligado? Porque, obviamente Olha só o tamanho da rua Um carro seria do tamanho do mouse aqui, ó Um carro seria mais ou menos do tamanho do mouse O ser humano seria menor ainda Olha essa árvore Olha o tamanho dessa árvore E agora, olha essa pegada Me explica como que isso aqui é do ser humano Não é, mano Isso aqui é algum animal Enorme Gigantesco Que passou por aqui Aqui atrás até que não tem pegadas não, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui Eu não tô achando pegada aqui atrás não Tem simplesmente essas três pegadas Que entram aqui pra essa florestinha E passam pra cá, tá ligado? Ou seja Algum animal muito grande Mora por aqui Inclusive, ó Isso aqui também pode ser uma pegada Agora, que isso aqui são pegadas Não tem dúvidas, ó Olha os três dedos aqui Três dedos aqui E três dedos aqui E se isso for um dinossauro, mano? E se isso for um dinossauro? Esse próximo aqui, mano Ele fica nos Estados Unidos também, tá? Quando a gente vai dando zoom nessa área aqui Que parece que não tem nada A gente vai chegando perto A gente já vê que tem uma avenida Tudo bem Tem ali Uma cidade também ali do lado Olha só Eu não sei nem que cidade é essa Mas, caramba Essa cidade é bem organizada, hein? Olha as ruas, mano Elas são simplesmente retas, tá ligado? Poucas ruas que são tortas Caramba, legal Mas, enfim O que importa pra gente é esse aeroporto, tá? Se a gente vê aqui do lado Tem até um outro aeroporto Que é um aeroporto regional, normal Que é onde eu acho que os cidadãos podem Sei lá, pegar avião e ir pra onde quiserem Mas quando a gente vem nesse aeroporto aqui A gente já percebe que o negócio é diferente, tá ligado? Aqui parece ser um aeroporto meio militar, tá ligado? Olha o tanto de avião Tudo enfileirado, bonitinho, da hora Olha isso Aviões meio que de caça, tá ligado? Bem da hora Mas isso ainda não é o principal Quando a gente vem até aqui A gente vê que aqui tem um avião parado, certo? Só que se você olhar bem, mano Aqui tem outro avião Só que esse avião, ele tá invisível Olha isso Eles criaram simplesmente um avião invisível, mano Olha Quando você vê assim, ó, em 3D Você consegue perceber que tem um avião aqui Só que o avião tá simplesmente ocultado, tá ligado? Por algum motivo De algum jeito Eles conseguiram fazer com que o avião ficasse simplesmente invisível Porque aí Quando a pessoa viesse aqui de cima, ó Ela não conseguiria ver que tem um avião aqui Ela só veria esses outros aviões Ou seja Será que eles realmente conseguiram inventar Um avião que seja literalmente invisível? Será que esse avião já passou em cima das nossas cabeças E a gente nunca viu ele? Isso aqui foi uma das coisas mais bizarras que eu vi Até agora nesse vídeo, tá? E vale o seu like Vale o seu like E comenta aí embaixo O que você acha Se isso aqui é realmente um avião invisível Ou é apenas, sei lá Um erro do Google Maps Que não conseguiu mostrar esse avião direito Mas é estranho, né? Pra mim, isso aqui é um avião invisível, entendeu? Enfim, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito grande Mas se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo Eu quero a parte 3 Porque eu quero trazer mais vídeos aqui Mais coisas bizarras Que eu plaguei no Google Maps Tá achou? Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto